Entrevista Parabéns Parabéns pra você E não sei se você sabe, mas vai ser celebrado De uma forma diferente Aliás, solidária, Raílson A festa de aniversário dele É pra quem mais precisa Então na linha nós estamos com o padre das redes sociais Rapaz, era o padre só de Itamandaré Marminino, agora ele tá na rede social Sua benção, padre Arlindo Deixa a benção, Raílson Deixa a benção, Ivanindo Filma, foi o padre Arlindo, manda o povo sintonizar Que eu tô na Rádio Olinda Eu tô na Rádio Olinda Essa tarde maravilhosa, povo de Deus Tá me subindo no meu aniversário É um bolo de sexta Um bolo de sexta Padre, aqui a gente não tem uma produção não Aqui a gente tem um FBI e uma Scotland A junto É, muito bem Coisa boa Muito bem Que alegria já, um bolo de sexta mesmo A solidariedade não pode parar não Tem que viralizar agora a solidariedade Nunca pode parar O exercício da caridade é a nossa grande força Ser cristão é a nossa força Mas me diga uma coisa Tá tudo pronto pra domingo Eu tô sabendo que vai ter festa de aniversário Ou é surpresa? Vai ser assim uma festa surpresa Vai ser uma festa surpresa com dois mil convidados Eu não tô comendo de nada Olha, a gente tá sabendo que o senhor lançou um desafio aí Que o senhor fez publicamente um pedido de presente de aniversário Fale pra gente Que presente é esse que o senhor quer no dia 19? Olha, a gente tem muito o costume de ganhar muito presente E todo presente que dá pro padre A gente fica muito feliz, muito importante Mas às vezes dá uns perfumicados danados E aí a gente ainda tá dando para os outros Quantas toalhas o senhor tem? Olha, quantas toalhas o senhor tem com o seu nome bordado? Eu acho que eu tenho umas 48 Por baixo, né? Por baixo, né? É Sabonete eu acho que tenho 115 Olha, tem um estoque de sabonete até não quero mais Então, olha, esse domingo não pode ser nem toalha nem sabonete O que é que vai ser, Padre Arlindo? Vai ser comida, povo de Deus Alimento, povo de Deus Pra gente poder compartilhar existe muito mais alegria aí Dado que receber E essa alegria Não é porque eu sou bozinho, não É porque Deus inspira e toda bondade sempre vem de Deus Toda bondade sempre vem de Deus A iniciativa sempre é de Deus Tudo que é do bem, a iniciativa é de Deus A gente tem apenas um instrumento O bagarça da cana Jogado nas mãos de Deus Ainda só é o calvinho e o vandeio de aí Aí tá certo Padre Arlindo, eu vou colocar duas perguntas e uma só Primeira Pergunta Como é que é feito o levantamento dessas famílias necessitadas desses alimentos que vão ser arrecadados no domingo E segunda Como é que vai ser feita essa distribuição? Coisa boa Duas perguntas no som mesmo Pois é Então você imagina que nossa comunidade A nossa comunidade tem alguns de uma, duas Que a gente tem como nome Sovaco da cobra Você já viu cobra com sovaco? Nunca na minha vida Eu acho que era aquela que tinha lá no paraíso Padre Porque é o seguinte Diz que quando Deus conversou com ele Diz que por isso a partir de agora rastejarás sobre o teu vento Eu tenho por mim que cobra tinha perna, viu? Naquele tempo ali Perna e braço Mas sovaco aí tá complicado Aí foi o sovaco da cobra Badagia Aí você olha em uma selva Você vê mirante São comunidades extremamente carentes na periferia Então são essas comunidades que vai crescendo Oitizeiro Oitizeiro é um país de oitizeiro Onde tem a imagem de São Pedro E tá inspirando um lugar assim Chamado tudo de oitizeiro Vai crescendo por causa do nome As pessoas colocam o nome de maneira popular Então é a área carente de Samandaré São situações bem complicadas Tem uma creche que nós temos aqui com 500 crianças E essa creche todas as mães estão cadastradas A gente conhece o nível de vulnerabilidade Uma família pra entrar na creche Uma criança pra entrar na creche Juntando toda a renda da família Não pode passar de um texto de salário mínimo Ou seja, se ganhar 400 reais É rica Pode ganhar só que 330 Imagine o nível de vulnerabilidade É porque nós vivemos no comércio informal Com a pandemia tudo parada A situação ficou extremamente complicada E aí como é que vai ser dividida essa cesta? Em oito horas Durante oito horas Com a senha Vamos na casa visitar Entregamos a senha O horário Então a pessoa vem de nove horas da manhã Um grupo Outro grupo vem às dez Outro grupo vem às onze Outro grupo vem às doze E os convidados Meus amigos que vierem Todos estarão de EPI Material de proteção individual Aí pra poder passar com toda a segurança Como estamos na décima primeira entrega de alimentos 120 toneladas Vai ser nove mil sextas já entregue E domingo vai ser mais duas mil sextas E a gente tá na décima primeira entrega de alimentos Só a graça de Deus Deus tem que é Boa e vanilha do Raílson É bom demais O padre Eu sei que também Essa campanha Teve a classe artística Também já tá entrando A classe esportiva E a gente tem um recadinho aqui Pra quem tá acompanhando a gente Pelas redes sociais Também vai ver As imagens Que a gente tem um recadinho De um cantor Que vai trazer Um recadinho pra nós Escuta aí Escuta também padre Peraí Deixa eu ver aqui O áudio Aquela hora que o áudio Aquela hora que o computador Não ajuda né Agora de novo Vai de novo meu filho Oi meus amores Tudo bom? Tudo bom Eu sou o Mihush E tô passando por aqui Pra dizer pra vocês Que no dia 19 Vamos comemorar o aniversário Do nosso amado Padre Arlindo Mas tu sabe como ele é danado né Sei E ele lançou Um desafio pra gente E aí eu quero a ajuda De vocês pra isso Nós precisamos doar Duas mil cestas básicas Neste aniversário Do Padre Arlindo E a gente precisa Da tua ajuda Esse é o nosso desafio Ajuda a gente A levar comida Pra mesa De quem precisa E a comemorar De uma forma generosa E com muito amor O aniversário Do nosso amado Padre Arlindo Valeu Então eu já quero cantar O Almir cantando Muito bem A voz aí Passou por um aperto né Padre Mas graças a Deus A fé também Ele é um homem de fé Isso ele sempre demonstrou Mas eu quero perguntar O senhor Padre Nessa entrega Antes da entrega É verdade que o senhor Vai estar celebrando também Uma missa E se sim Como é que vai ser feita Os fiéis vão participar É limitado A participação Vai ter celebração Antes Padre Sempre a gente tem A celebração Antes né Mas aí no domingo Eu vou febrar a noite Por causa Da de manhãzinha Porque a gente tem que Estar todo mundo preparado Porque seis e meia da manhã A gente já começou Uma oração Com todo mundo Que vai trabalhar Pra E sete e meia A gente já tem O primeiro grupo E vai ter alguns policiais Que vão me ajudar A doar esses alimentos Depois a gente vai dividir Por equipes Em um em uma hora Pra ter toda uma segurança Com estrutura Bem interessante Agora tem essa agora A adaptação nova Graças a Deus A nossa área da praia Também amplio Com todas as características Na verdade Eu não chamo de restrições Eu chamo de cuidado Cuidado especial Na administração Todo o sacramento Então o alto gel O uso da mácara A igreja a partir de mil lugares Pode ser 30% das pessoas Entre as 60 pessoas E a gente participar Com segurança da celebração Sábado à noite Sem missa Oito horas Já começa a celebrar Na vetra Pra todo mundo participar E pelas redes sociais A gente não dispensa As redes sociais Conhecemos esse caminho Pra poder estar mais próximo Do coração do povo Porque a distância Não nos separa Quando a oração É autêntica Verdadeira Pra isso que existe A Rádio Olinda Pobre de Deus Padre Arlindo O senhor é conhecido Como padre Das redes sociais É agora É o homem Das internet É o homem Da internet Agora eu preciso saber O senhor tem ideia De quantos seguidores O senhor tem Nas redes sociais Tenho Nenhuma Tenho ideia Nenhuma Olha padre Eu já digo Ao povo Não me siga não Que eu não sei Pra onde é que eu vou Igual a frase De para-choque De caminhão Não me segue Que eu tô perdido É Eu quero me encontrar E quero me encontrar Lá no céu Mas Ô padre Eu sei que por exemplo A gente recebe Seus vídeos Pelo zap Ou seja Não tem dimensão De onde é que chegam Essas mensagens Né padre Tem Não tem ideia Não Tem uma lista Já nem sei Eu saio jogando Aquele negócio De apertar E depois só se apertar Compartilhar E de repente A graça de Deus Vai Porque a palavra De Deus Não tem limite A luz Ela vai Onde ela quer O Espírito Santo Sopra onde quer Na verdade é assim É um padre desesperado Que quando vê Que não poderia Ter o povo Dentro da comunidade Sai gritando Nas possibilidades Se torna criativo Na verdade É o Espírito Que é criativo É o Espírito Que empolga o coração Da gente Que a gente vai E grita E de repente O povo escuta Que eu continuo Tendo instrumento Do Espírito Santo Nas mãos de Deus Apenas instrumento Do Espírito Santo Que um vidro Apenas quando for O nome de Passa Luz Pra esse gente Ficar bem limpinho Bem limpinho E não atrapalhar A luz de Deus Pra chegar no coração Das pessoas E parece que deu certo O meu jeito de ser Meio matuto Mais menino Mais mulher Mais melhor Estou de Olinda De Rio Doce Capa da Peste Mais menino Rio Doce Primeiro padre Rodou Camelou Na rua Maró E tomada Cebola Tomada Cebola Agora Vitor Jesus Vem-se embora Pelo amor de Deus Tem alguma coisa Muito mais valorosa Especial Corre Corre Pobre Deus É Jesus É Jesus Que alimenta E empolga A nossa alma E faz a gente Gritar E morrendo É isso Jesus E por nosso coração E motiva o nosso coração Que ele toma em conta De todos os corações Agora Para ficar E esse grito E esse grito Está unindo também Torcidas Está unindo vários times A gente também recebeu aqui um vídeo Um pedido especial Que vem lá da Rosa e Silva Vamos lá Falar Olá pessoal O Padre Arlindo de Itamandaré Muito conhecido nas redes sociais Por suas mensagens de esperança Vai comemorar o seu aniversário No dia 19 E tem como meta Distribuir 2 mil cestas básicas Para a comunidade local E nesse jogo No combate à crise do coronavírus Vamos juntos Fazer parte desse time E ajudar com as nossas doações Valeu Um grande abraço Náutico Muito bem É o Kuk Também O povo do Náutico Também envolvido Padre Eu já pergunto para o senhor Aí eu não posso levar A cesta básica lá Como é que eu vou fazer Como é que eu vou lidar Esse presente Não tem como mandar Pelo zap zap Ou tem um jeito Mais fácil De chegar aí Até o senhor Amado em mim Você liga Para esse número Que tem gente De Recife Ou de Caruaru De qualquer canto do mundo De qualquer canto do mundo Tudo o universo Você liga Que a gente dá um jeito De buscar Uma conta Que foi feita Apenas só para esse depósito Mas você pode ligar Para o nome de Viviane Arruda Fica isso aí Viviane Pronto Nove Sim Oito Oito Dois Cinco Dois Meia Quatro Quatro Pronto E você que também Tem que apresentar Nove Nove de novo Oito Oito Dois Cinco Dois Meia Quatro Quatro Liga para essa pessoa Que ela resolve tudo Para a gente A gente vai buscar O que tiver Então se quiser fazer Numa conta Ela explica Qual o número Da conta De investimento Que foi uma conta Aberta só para ele Para a gente transformar Em alimento E esperança E alegria E solidariedade E uma coisa especial Também Viu padre Quem não pegou O número É só ligar Aqui para a Rádio Olinda A gente manda Esse número Que também é WhatsApp A gente já viu E com certeza A gente vai estar Nessa linda Empreitada de fé Também para celebrar Esse aniversário E eu quero depois Ver as fotos Quem sabe Trazer o senhor aqui Para dizer como é que foi Que é importante também Viu Marcado Marcado Prometeu Chega aí Vamos embora Para a Rádio Olinda Para falar Uma palavra E dar graças a Deus Pela presença De vocês aqui Unidos em oração Que tudo dê certo Com a graça de Deus E que a gente consiga Alcançar a nossa meta E a nossa meta Qual é, padre? É trazer alegria E felicidade Que sejamos possíveis De alegria e felicidade Na vida de todos aqueles Que a gente encontrar Sempre Aí existe muito mais alegria Em dar Do que em receber Padre Arlindo Abençoe o povo de Deus Que escuta agora A Rádio Olinda Em toda a região metropolitana Do Recife O povo de Deus Todos os dias Sempre temos algo A agradecer a Deus Nunca vai existir Mas nunca vai existir Um dia que de repente A gente tenha só Reclamar Mesmo na dor Mesmo quando a gente Pede alguém que ama Sempre temos algo A agradecer a Deus No mínimo A graça de Deus Porque conhecemos Uma pessoa especial A saudade A saudade quando bate É porque a gente Deixou esse alguém especial E deixou esse alguém especial No nosso coração Todos os dias Sempre teremos algo Para dizer Muito obrigado Meu Deus Que a gratidão Seja uma marca De nós cristãos Que a gratidão Seja uma marca No seu coração Que saia a dor Que saia a tristeza Que saia o medo Que venha sobre a sua família A bênção de Deus E proteja a saúde Restaure a saúde Principalmente a saúde espiritual E emocional Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém E feliz aniversário Amém Esse é o Padre Arlindo De Tamandaré Agora é o Padre da Rede Social É o Padre do Zap Zap O Padre da Rádio É o Padre da Rádio Gente Então se você pode Contribui aí Tá bom E se não pegou Liga pra gente aqui também A gente tem disponível Aqui as contas É só procurar também O Padre Arlindo Nas redes sociais Lá vai estar Com as contas disponíveis Mas entre em contato Nesse número Vamos repetir aí Disse pra mim aí Gabriel Gabriel Ele foi levar Pra telecomunista 988252644 988252644 Mais uma vez 988252644 Ajuda No coral ensaiado Nádia especial Especial